Jamba, chama, chama Olha como ela vem, 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 vem É Fili Regli Não, agora eu baixei um aplicativo que a Patrícia Ramos me indicou, ela veio aqui Aí ela falou assim, cara, você não tem esse aplicativo, você decora tudo Quando você vai fazer as coisas, eu falei, decoro Não é que decoro, eu leio várias vezes e falo do meu jeito Eu entendo o negócio pra poder eu falar do meu jeito, que eu acho que fica mais orgânico Ela, mas demora muito, né? Eu falei, muito, muito Tipo assim, uma coisa que eu faria rápido, assim, eu demoro, né? Aí baixou o aplicativo Então assim, eu não uso sempre, mas quando eu tô naquela correria De TP? É, maravilhoso O Evelyn, se eu te ver mexendo o olhinho e lendo, eu vou denunciar Vou falar, vem aqui, gossip, olha isso aqui Olha aqui É sério, essa semana eu tive que usar, porque eu tava numa correria E sabe o que acontece? Eu ia até perguntar se já aconteceu isso com vocês Tive uma reunião, já contei isso também Renato vai me matar, que eu fico contando as mesmas histórias do podcast Tipo assim, teve uma marca, né? Que fechou comigo e fizeram uma reunião comigo Falaram assim, poxa, a gente quer você Porque você é muito engraçada, tal E, pô, super funciona Beleza, faz do teu jeito Tá bom, fiz do meu jeito Aí quando foi, tipo, uma aprovação Então, a gente achou que você tem que levar mais a sério, sabe? Tá muita brincadeira Tem como ser mais sério? É tipo assim, cara, eu tinha demorado um ótempão Fiz... e bombou Eles aprovaram, eles falaram assim Não, pode postar esse Mas nas próximas entregas, tenta levar mais a sério Mas eu não consigo, sabe? Porque eu falo assim, cara, essa não sou eu Se eu chegar lá e fazer, né, né, não sou eu E se eu fizer um negócio de zoeira, vai ser eu Não, seus publis, na minha opinião, são os melhores Eu também amo Eu acho que são muito bem pensados Muito bem editados A música... Todos eu paro pra ver Juro Aí chama atenção Tipo assim, eu fiz uma publi de repelente um dia desse Eu me vesti de mosquito Entendeu? Tipo assim, eu gosto de fazer o negócio Pra o pessoal entender ludicamente ali Como é que funciona Claro Tipo, mosquito olhando Hum, não tá com repelente Eu vou te picar, sabe? Uma coisa assim Esses dias eu ia fazer publi de um remédio E aí, mano, remédio é muito Eles são, tipo, tem muitas regras Tipo, bebida, né? Porque eu gosto do Ministério das... Foi A gente troca muito isso Eu dou várias ideias de roteiro pra Bruna A Bruna me dá várias ideias Ela falou Mano, por que você não se veste do remédio? Eu falei, beleza Fui lá, comprei a caixa, a cartolina, me vesti Aí eles falaram assim Então, não Que é a manhã inteira Era a manhã... Você se vestiu, né? Eu me vesti Era a manhã inteira que eu tinha pra gravar Aquela posta-se mesmo Que a gente quer ver você de remédio Eu quase postei Falei, véi, não acredito Aí não aprovaram Mudaram pra fazer uma tagzinha do TikTok Ai, cara Então, é resumindo Tristeza Aí, pra esses casos, o que eu fiz? Aí eu tive uma reunião com eles de novo Eu falei assim, olha Aí fiz um outro vídeo, né? Aí eles pediram pra tirar uma parte enorme do vídeo Que era super engraçada Sabe? Tipo assim, ia ficar um reels bem ruim Tirando a parte do humor que eu botei Era só a parte do humor, gente Que eles tiraram Deixaram o resto todo E o resto todo era chato Porque era a publicidade Sim Aí eu falei assim Ó, então vamos fazer uma reunião A gente fez uma reunião Eu falei assim, olha Então vou fazer o seguinte As próximas vezes Eu vou seguir bem o briefing mesmo Vou ler tudo que tem pra fazer e tal Beleza, aí fiz Com a merda Mas eles aprovaram Então assim, às vezes a empresa quer isso Eu vou fazer o quê? O que que vamos fazer? Tem que ceder, né? Não adianta Aí eu uso o TP Aí eu boto aqui Então, gente Aí parece que você tá lendo tudo Quando você vê meu olhinho fazendo assim, ó No stories Eu li Aqui, ó Eu vou encaminhar Ah, você olha pra baixo pra ler? É porque fica bem lendo Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó Não, mas você sabe Agora eu vou falar mesmo Pode falar Tem uma blogueira, né? Nossa, você lembra? Olha aqui, olha que lindo, ó Fica assim, dá pra ver não, né? Calma, deixa eu tentar ler Tá vendo ali, ó Assim? Pera aí, deixa eu abaixar a luz Pera aí Ó, fica o texto na tela Tá vendo, galera? Ai, não posso mostrar o briefing Deixa eu ler E aí Ah, não, não pode ler E olha só É, a gente já mostrou, né? Não pode ler não É só dar um print, né? É só dar um print na tela Ah, mas tudo bem Olha aqui, mostra É, isso aqui na verdade foi ontem Porque eu tava na correria aqui Mas tudo bem Ah, não é de hoje? Dê só o início aqui, essa primeira frase Vamos ver E olha só Óbvio que vocês têm mais desconto ainda Aí tu parou de olhar e olhou pra mim, tá vendo? É, porque eu já Então, eu tento fazer isso Mas não é sempre que eu consigo Tá bom? Mas aí você Pera aí, deixa eu entender O vídeo você já grava daí mesmo Tá aqui Então aqui, ó Tem um, ó Cinco segundos Aí você se liga Ele vai subindo E olha só Óbvio que você tem mais desconto ainda Ah, tá Se você fala mais rápido Ele vai mais rápido também Sei lá Não, tem velocidade Aí salva aqui, ó Tá vendo? Aquela que é a rota no meio do pódio Você tem que achar o teu ritmo de fala Isso E aí você configura lá e vai Porque tem velocidade Correndo atrás Aí resumindo Quando a empresa é muito chata Eu leio Pra poder aprovar Eu sei que se eu falar o que eles estão mandando falar Eles vão aprovar Se eles não aprovam, eu falei Meu amor, tava no briefing Olha aqui Nunca percebi Nunca percebi Eu também não Mas é que eu não faço muito Eu não faço muito Eu queria saber se vocês fazem isso Vocês usam TP? Não, e eu sou a pessoa que critico Que merda Se eu percebo Não, mas olha aqui Que merda Se eu for próximo vlog Não, mas eu nunca percebi Você deve fazer muito bem É porque, gente Na TV a gente não percebe E a pessoa tá lendo A gente nem percebe Que o jornalista tá lendo Eu percebo Quem disse que eu não percebo Sério? Claro que eu percebo Ele tá sempre assim, ó Ah, desculpa Gente, vocês acham que o Tadeu fala tudo aquilo ali sem ler? Pois é Olha, pode olhar pro olho dele Tá sempre assim, ó Ele não disfarça, então Não, ele é muito bom Tadinho Eu adoro o Tadeu Também Ele é muito fofo, cara Mas é assim Não tem como falar aquilo tudo da cabeça, gente Ninguém é máquina Calma A minha crítica é As pessoas que não Nem estudam o negócio Só lerem Tem uma pessoa que até a gente comentou Lembra? Quero nomes pro meu corte Mentira Já, já, já Vou te falar no off Tá bom Mano, ela fica assim, ó Oi, galera Queria contar pra vocês Hoje tem desconto Mentira Vocês já viram? Agora você paga 30 reais Ganha 30% Vem, vai ler o negócio Vai estudar Porque eu fico pensando Que isso queima a classe, entendeu? Queima mesmo É, mas nós blogueiras É, velho Mas só que É o que eu tô falando Pra mim é como É um SOS Quando a empresa é muito chata E não quer aprovar de jeito nenhum O jeito de eu falar Porque, por exemplo Eu tenho mania de falar Tudo é meu mozinho Ontem eu falei 10 vezes no público de ontem E eles aprovaram, graças a Deus Mas eu falei assim Meu mozinho, você não tá entendendo Tipo, eu sempre falo isso E tem empresa que fala Não, meu mozinho não pode falar Tem que falar, tipo Gente, sabe? Eu falo gente também Mas, cara É muito ruim quando a empresa te prende pra fazer Te contrata Eu não entendo isso Te contrata Pois é Pra te engessar É, pra te engessar Pra te engessar Eles querem que você fale a língua deles É Aí eu leio também Ah, vou ler Pronto, vou ler o brief Tá, valeu Não posso ser o meu Então, vai de qualquer jeito O seu tá Tá ok Super Tá de boa É que eu não faço muito, amiga Você nunca viu, não Você nunca viu Eu comecei a usar um dia desse Você não deve ter visto, não Você vai me xingar? Que eu falei isso Cuidado De verdade Não, mas gente Nada contra quem faz e tal Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer É pelo menos estudar o que a gente vai falar Entender Entender A promoção A dinâmica Exato Não tem problema você ler Tipo, várias coisas Até quando eu fui gravar uma diária e tal Super tinha TP Mas eu já sabia qual que era a entonação Eu já sabia o que eu tinha que falar Qual que era o produto que eu ia vender E como funcionava E como funcionava o esquema Aí você vai ali pegando uma colinha Óbvio Todo mundo E a gente ainda falou no pod Falou, velho Vamos pegar umas colinhas Porque tem Tem Público que a gente faz no pod Que, mano O briefing é bem É bem extenso Então a gente super tava falando disso Mas assim, não tem problema nenhum Acho que se a gente tem ferramentas Que ajudam a gente Tem mais do que usar mesmo Cada um usa a moeda que tem Mas eu acho que a gente precisa sim Entender Porque é o nosso trabalho Sim, com certeza Porque senão fica tudo muito fácil também Sabe E eu quero passar pras pessoas isso Não é um trabalho fácil As pessoas acham que eu tô fazendo isso Por exemplo Se eu tô falando isso Não é pra ser fácil pra mim É porque a empresa Às vezes ela não quer Que você fale do seu jeito Então eu leio Pra poder eles aprovarem Mas não é o que eu gosto de fazer Entendeu? Outro dia eu falei da Shopee Num vídeo aí, né? Né, Renato? Falei Porque eu falei assim Eles fecharam uma ação comigo E aí eu queria fazer o negócio direito Fazer uma compra na Shopee Chegar na minha casa Eu mostrar Porque é muito fácil Chegar pras pessoas e falar assim Olha, gente A Shopee tem tudo Que legal Baixa o app E compra também Não mostra nada, né? Não comprei nada Como que as pessoas As pessoas sabem que eu compro Porque eu faço vídeo de Shopee direto Faço vários vídeos Mercado Livre, enfim As pessoas sabem que eu compro Mas só que eu Já que eu estou sendo paga Pra fazer o negócio ali A ação Eu queria comprar Aí eles falaram assim Ah, não dá tempo de chegar não Eu falei, então tá bom Aí declinou a ação Aí eu falei no outro vídeo Eu falei um vídeo desse aí Que eu estava falando É, olha Hoje é vídeo de comprinhas da Shopee Mas eu não estou recebendo nada Para fazer esse vídeo não Inclusive eles fecharam a ação comigo Mas eles cancelaram Porque eles não quiseram esperar Mas eu amo a Shopee Shopee, amo vocês Mas eu falo mesmo A verdade Atenção Cheguei Ela chegou